Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar o estudo do livro Conquistando Comprometimento. Como construir e manter uma força de trabalho competitiva. Se gostou do vídeo, deixe o like, no joinha. Subscreva no canal, não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos recomeçar. Se quiser, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Conforme veremos, a instituição dessas práticas pode requerer modificação nas suas políticas de pessoal. E só serão bem-sucedidas se você já estiver comprometido com as chaves básicas dos valores. Em primeiro lugar, diálogo de mão dupla. Uma percepção de futuro compartilhado em um senso de missão. Finalmente, o capítulo 10 discute o aro final da nossa roda. Realização dos funcionários. Aqui na formação da base das primeiras sete chaves, as empresas instituem práticas que ajudam os funcionários a se tornarem tudo o que puderem ser a última chave para garantir o comprometimento. Capítulo 2 Rumo a nova teoria Poucos argumentariam como o fato de que a forma mais poderosa de garantir a execução correta do trabalho da empresa é sincronizar as suas metas com as dos seus funcionários. Garantir, em outras palavras, que os dois conjuntos de metas sejam essencialmente mesmos. De modo que, ao procurar realizar as suas próprias metas, o funcionário procura realizar também as metas da empresa. Criar comprometimento significa forjar tal síntese. Criar comprometimento tem ocupado pensadores, provavelmente, desde primórios da civilização. Platão, por exemplo, preocupava-se com a garantia e fidelidade dos cidadãos ao Estado. Cientistas comportamentais também têm gerado muito tempo estudando a natureza e a consequência do comprometimento do funcionário. A seguinte mostragem de seus resultados fornece uma visão global da psicologia do comprometimento e das práticas que a desencadeiam. Comprometimento em utopia Uma das investigações mais abrangentes do comprometimento concentrado ocorre não em presas, mas em comunidades utópicas, tais como os Shakers e os Oneida. A maioria dessas comunidades foram formadas nos Estados Unidos, no século XIX. Em geral, convergiu de fazer seu povo viver em conjunto e de forma cooperativa. Criar um próprio governo e apoiar de acordo com uma ordem mais elevada de leis naturais e espirituais. Comunidade como essas, declara Rosabeth Moss Cantor, são mantidas unidas não por coerção, mas por comprometimento. Em utopia, o que as pessoas querem fazer é o mesmo que devem fazer. Os interesses dos indivíduos são congruentes com os do grupo, sendo que o crescimento e a liberdade pessoal vinculam responsabilidade em relação aos outros. A vida grupal dessas comunidades bem-sucedidas foi, portanto, organizada de modo a suportar o que Cantor denomina processo de formação de comprometimento. Esses incluíam sacrifício, investimento, comunhão e transcendência. Todos esses processos, conforme veremos, são utilizados por organizações atuais em que há um alto grau de comprometimento. Sacrifício Sacrifício significa que os membros da comunidade devem abrir mão de algo como preço pela associação à comunidade. Uma vez que novos membros tenham feito seus sacrifícios, pagos suas dívidas, a qualidade de membro torna-se mais valiosa e significativa. O sacrifício, afirma Cantor, opera com base em um simples princípio psicológico. Quanto mais custa para alguém fazer algo, mais valioso ele o considerará, para justificar a despesa psíquica, transferir os bens terrenos de alguém, fazer votos de pobreza e prometer abstinência de uma forma ou outra constituir um sacrifício nessas comunidades do século XIX. Verão, posteriormente, o teste extenso de candidatos e processos de seleção que chegam ao limite de ritos de iniciação, frequentemente constituem tal sacrifício hoje em dia. Investimento Todas as comunidades bem sucedidas também exigiam investimento em seus membros, de modo a garantir sua participação no destino da comunidade, se alguém, seus lucros no grupo, deixá-lo tornar-se mais dispendioso, e nesse aspecto, comprometimento tende a intensificar-se. Uma implicação é que comprometimento tende a ser uma função de irreversibilidade do investimento da pessoa. Se você não puder obter a ser uma função de irreversibilidade do investimento da pessoa, se você não puder obtê-la de volta, empenha-se mais em ficar. Assim sendo, as comunidades do século XIX exigiam que os membros empenhassem seus lucros no grupo. As empresas de grande comprometimento dos dias modernos têm mais probabilidade de criar algemas de ouro com seus planos de pensões. Comunhão O dicionário define comunhão como compartilhamento ou em posse em comum, conforto. Cantor afirma Associação, a propriedade, a participação em tudo, a junção de eu e do grupo, oportunidade igual para contribuir e para beneficiar-se, são todos parte da comunhão. E comunhão, por sua vez, ajuda a criar comprometimento. Cantor constatou que as comunidades utópicas utilizavam várias práticas para estimular o sentimento de comunhão. Ela aponta, por exemplo, que uma certa homogeneidade de background facilitava a comunhão e as comunidades bem-sucedidas do século XIX, que os membros compartilhavam fundo de experiências comum que facilitava não só o desempenho de papel mútuo e a identificação de um com o outro, como também com a sua coletividade. Os membros normalmente tinham background religioso comum, status social, educacional semelhante ou uma origem nacional ou etnia comum. Além disso, os membros de toda a comunidade bem-sucedida tinham certo conhecimento anterior um do outro, antes de reuni-lhe para formar comunidade. Esse centro de comunhão, por mais intensificado por compartilhamentos comunitários, após a conjunta da propriedade, ajudou a criar um sentimento de nós e implementar o espírito com o gênio central para a formação de comunidades utópicas. Além disso, havia trabalho comunitário com todos os membros desempenhando o máximo possível, todas as tarefas por recompensas iguais, conforme Cantor constatou. A rotatividade de função pode ser extremamente eficaz com o mecanismo de comunidade, pois aumenta a área de responsabilidade individual em relação ao grupo em vez de limitá-la a uma tarefa. E enfatiza que o membro esteja pronto para realizar qualquer serviço que a comunidade possa requerer, a despeito de preferência pessoal. Transcendência Depois continuaremos na transcendência. Espero que gostem desse vídeo. Se gostar, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e boa tarde.